Música Queremos demonstrar ao mundo inteiro E a todos que nos querem dominar E o Brasil pertence aos brasileiros E o homem vai surgir para trabalhar Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil O seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino Kubitschek é o homem Vem de Minas das Bateias do Sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para Jornal Vamos democrata, sete baroninos Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Juscelino, Juscelino 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 Juscelino Juscelino, Juscelino Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil O seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Suzerino, o munichego é o homem Vem de minas das pateias do sertão Suzerino, Suzerino, é o homem Que a lei de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para a zona Com o democrata, gente baronil Suzerino, Suzerino, Suzerino Para presidente do Brasil Do Brasil